A série foi transmitida em mais de 200 países, e foi traduzida para vários idiomas ao redor do mundo. Sarah Michelle Gellar ganhou vários prêmios por sua atuação como Buffy, incluindo um Saturn Award, e um Ten Choice Award. A biblioteca da Sumidale Igishou era um set completamente construído, e não uma localização real. O fandom de Buffy é conhecido por seu comprometimento e paixão, e ainda continua ativo em convenções e eventos dedicados à série. O fandom de Buffy é conhecido por sua atuação.